Foda-se, já tem aqui um connosco, está aqui André, eu pensei que eras tu que cunhas aqui de comigo, ei O que é que tu és aí? Tem um gajo, já pensei que eras tu, meu Foda-se, eu pensei que eras tu, meu Mas está lá em cima? Está lá em cima e o outro está por baixo já, eu pensei que eras tu, por isso é que eu vim a apanhar uma arma que eu quando disse Aquilo aqui é um gajo connosco, eu pensei que eras tu que estavas comigo Foda-se, que merda-me Eu não vou ir apanhar a coroa, mas nem a minha coroa, porque se não vejo bim Eles já desceram, já não estão em cima de tudo, vou cair uma outra vez em cima Para ter ruídos eles? É, estão por baixo, só que aqui em cima já não tem nada, é para apanhar Estás a secar-se, mas não é por hoje Tu e pá, eles estão doentes já Já Estás a secar-se, está aqui, está aqui Estás a secar-se, por baixo Está bom, está bom, sim Outra em cima, outra em cima, outra em cima Mas não tenho arma mesmo Não Só temos a secar-se Só temos a secar-se Olha o que está aqui, olha Se você entrar está de costas Está bom, está bom, está bom Onde é que? Olha o que? Olha o que? Espera aí, olha o que está aqui, olha o que está aqui Olha o que está aqui na porta Ótimo, olha o que está aqui Tá bom, tá bom, tá bom, eu acho que eu subi. Subiste tu? Subi, subi. Também vou subir para tu ver. Não, não, muda de arma. Aí. Já estava aqui na janela, filho da puta. Já estava aqui na janela, filho da puta. Esta menina é tua na porta? É, é, é. Já tinha saído e eu vinha pela janela, eu gosto. Ela foi para baixo, eu gosto. Deixa eu ver se eu arranjei aqui uma arma. Não conseguimos roubar-lhes a casa. Por um bocadinho não acabámos com esta equipa, meu. Foda-se. Foi mesmo para um bocadinho, meu. Depois eu deixo aqui uma abaixo. Para finalizar eu quei com ele, perdi os coletos todos e quarenta. Não éمر nada. Onde? 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 Onde está ali atrás de ti? Ele está ali. Onde está ali atrás de ti? Eu acho que o que é ser? Eu acho que a próxima. Eu acho que é. Estar mais foda-te em mira. Que não é para mim né. Ei. Eu não vou dar... Você está ali. E está aqui um laser? Quem é o laser? É seu? Não E está um laser lá também? Então é o meu, será que isto tem laser? Não tem laser isto? Não, acho que a minha direita está aqui um Ou é o baixo? É o baixo Ficou a ser o baixo O que é o mais? O que é que eu acho? Tem a máscara aqui Tem a máscara Ele fugiu. Ele solteu Solteu? Solteu Já se solteu para aí Nós estamos na zona ainda Não vou ir deste lado, não vou ir deste lado Tem gancho de coletes Estou aqui nervos de puta Nossa, o ataque é a ver, hein? Pois está, ui Está a tomar com os lados Olha o vejo lá, olha Podem aguentarem com as nossas minas Nós voltamos aqui na parte de cima Manda-me verais aqui para ajudar a nossa direita Vamos jogar ao tipo Vamos ter que sair aqui, vamos Vamos sair já antes que a zona fez Deixa-me recarregar a arma Não, nós não temos zona Já, mas depois temos que ir Nós temos aqui ganchos agredidos Não, senhora, vamos a passar, gente E o gancho não está ali atrás? Tem um ataque a ele Não, claro, meu botão vai lá Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele, está ali Vamos nós para frente Vamos, vamos Sobre esta caixa antes de ir Vamos começar a jogar Vamos lá Vamos lá Vamos lá É por baixo. É por baixo. Tem gás aqui em cima. Tem gás aqui em cima. Sim, mas eu não sei se consegui. Mas tem aqui dois que não eram na mesma equipa. Não há no helicóptero. Vem quase em cima onde é que ele está. Tem aqui o loadout. Ao nosso lado. Mas é que eu não vejo nenhum. Vamos lá em baixo. Está bom aqui outro? De onde é que asam nós estávamos? Ou é aqui na mina. Espera aí que eu pus aqui uma mina. Está aqui! Isso! Puta! Estou fugitivo. Um tinha andado em baixo. Fica da puta. Espera que eu tenho o AB. A loja está em saldos. Não queres comprar nada aqui? Eu tenho gás aqui. Eu tenho gás aqueletes. Eu tenho gás aqueletes. O que é que deve comprar? Ui! Ainda não está bom para lá. Ainda não está bom para nadie. Estão com o que a frente. Olha aqui o UAV. Apanha! Onde é que ele está? Já ficou comigo. Pega, pega, bota-lhe ao par. Isso não está bom para lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tem um negócio aqui a frente. Deve estar por baixo. Deve estar por baixo. É tudo bom agora. E onde? Um não estávamos. Um não estávamos em cima. Onde estávamos? Na casa? Sim, na casa. Sim, sim, sim. O que é o bloco? Vou roubar com a caixa de ar. Já me está a caer por lá. E aí está aí e se assaltou. Ele tem um ato pra frente. Ele tem um ato. Você está atrás de nós. Para nos avançar. Pega a caixa de ar. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui F***, se alisou-me! F***, vai subir! Estou lá de outro, em cima da montanha Ai não, subiu mais, estava em cima do muro, como é que eu não vi em cima das pedras? E estou lá das costas, ai, esquece Não vi em cima das pedras Como é que é possível? Estava em cima das pedras e eu não o vi Estou lá de cima? Estou lá de cima, já Já voltaste, não já? Já, 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 não dava mais 4kg já, mano A tema é muito boa mesmo, f***-se Mas ali não havia nada a fazer, porque eu ali Fiquei preso, estava a levar todos os lados ali embaixo, f***-se Deixa... Onde estáis? É pra cá cá? No castelo? Não sei se consigo ir ai Não me passaria ninguém Tengo um helicóptero, pego já no helicóptero É uma máscara, olha que solta Armas não tenho mas máscara ao menos Está mostrando o soledote mas ele já não está fora da área Já Que merda de armas Uma máscara também E agora andando E agora e vou por aí Temos que ficar aqui para fazer Vou pensar já que vou para frente E tu me vais ir para trás, certeza não é passado não? Não, não, não é? Não, não, não é? Não, não, não é? Agora aqui temos... Qual a zona? Na parte de fora, a tua zona? Foda, só tem a caça de ir, meu Onde estás de ir? O que é? Estás atrás de mim Estás atrás de mim Estás atrás de mim Estava no adulto? Estava. Onde é que eles estão? Estão indo da parte de fora. O que é que eles estão indo? O que é que eles estão indo? Vamos agora aqui, vamos agora. Vou, vou, vou. Vê se eles também têm uma merda. Estão indo à esquerda. Estão indo atrás. Estou na zona. Está na água. Está aí, morreu. Boa, boa. André, vou morrer. Está bom, vai, vai, vai. Que merda, meu. Deixa eu ver se... Não, estou da onda. Eu não consigo chegar à zona por um bocadinho. Não deu. Não deu. Onde é que esse rei de trás é para cima, meu? Cabrão, meu. Cabrão, meu. Cabrãozão, meu. Foda-se, meu. Tudo aí tem zona na pontinha, do outro lado. É tu, gente. Três equipas. Tu sozinho com o outro. pode ser que eles se matem e fiquem tu contra um vamos a pegar um um e isto que é um só vamos vamos já sabes de onde está atrás de atrás de atrás de Vou, vou, vou. Caralho, caralho. Caralho, foda-se. Foda-se. Não puxa atrás já, parém. Deixa gravar. Ah, foda-se. Finalmente, meu. É que um gajo da água que me fodeu há um bocado. Foda-se. Estava no jogo, não é eu, eu pudo. Como eu tenho um açúcar? Eu vou pegar a água e eu vou pegar... Para aí, me puxando? Estou mais...